Ajuda! Gente, eu não sei como! Ai, muda! E aí! E aí! E aí! E aí! Oi, Kiki! Oi, Kiki! Oi, menina! Oi, caralho! Bonita, né? Oh, menino, Kiki! Aranha, cadê? Estou falando? Acho que não vai sair no vídeo! E aí, Kiki! Vai lá brincar, Kiki! Vai! Não, eu não vou ficar convencida! Ele sentou com o pau na boca! Cindy! Oi, seu medo! Cindy! Vem cá! Vem cá, menina! Vem cá, menina! Vem cá, e aí, Cindy! Oh, menina linda! Caros! Vem cá, Caros! 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 Estava procurando o pau! Ah! Pegou! Ficou preso na árvore! Cadê? Cadê? Oh! O... O... O que é outro, Cláudio? Vai, me dá outro! É outro, Lá! Ele... Ele... O que é outro? Ele ligou aqui, nem o dobro! Cadê? É outro, Lá! Ele ligou aqui, nem o dobro! É, mas ele quer o outro, tá procurando o outro. Jack, vem cá Jack, e aí Jack, tudo bem, olha o Jack o caçador, que coisa esquisita, cuidado que está cheio de aranha, e essas laranjonas imensas, laranja, é enorme né, não arranca ela não, ela vai amadurecer, ai 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 ai, você arrancou o galho todo, eu faço isso ou não? Traz aqui, ó, tá vendo, é dela, ela é assim mesmo, ó cara, joga pra ele, joga pra ele, ele vai brincar até estourar a laranja, ai ele não vai gostar do azedo. Joga forte, Dé, o cara nos pegou, o pé da mãe. Cheiro bom de laranja, né? Olha pra cima, Dé, olha a quantidade de teia de aranha. Tem muita né, e você viu que bonitonas que elas estão? O que é esse que ia pegar no colo? A cindirela? É, né? Muito fofa. Olha o cara lá, essa hora ele já estourou a laranja, ela tá azedo, ele late pra laranja. É, olha lá filha, ele tá achando que ela tá muito azedo e tá latindo pra ela. Vai entrar no portão. Olha, é o... É o cara da... Da o que? Da correspondência. Ah, o correio? É. Então pode... Peraí! Pode ir lá, Dé, eu vou me trocar, mas pode ir lá pegar com ele. Tá. Você pega lá a correspondência? Uhum. Beleza. Ah, o cara já acompanha ela. Agora eu vou lá pegar a correspondência. E aí, porque... o cara já está. Tweekly-cold de E aí, ao invés de estar gan��서 aenge. E aí, porém, até agora eu vou lá pegar a colulha.